E aí, Truzeca, de outro planeta Corri atrás daquilo que tanto sonhei Dificuldades, maus momentos eu passei De joelhos no chão, a Deus em oração Ele falou assim Meu filho, eu tô aqui E não desiste, não E não desiste, não A minha persistência me trouxe aqui Foi longa caminhada, mas eu consegui O robô que eu sonhei A goma que eu sonhei Virou realidade Eu me sinto tão bem Vendo a verinha bem Não tem preço que pague De joelhos no chão A Deus em oração Ele falou assim Meu filho, eu tô aqui E não desiste, não E não desiste, não Mas o passado não foi fácil, não Por várias vezes em minha mesa eu vi faltar o pão Mas sempre agradecer É o que me fez crescer E hoje eu posso ver A família sorrir Mas sempre agradecer É o que me fez crescer E hoje eu posso ver A família sorrir A família sorrir Mas sempre agradecer Virou realidade Virou realidade Eu me sinto tão bem Vendo a verinha bem Não tem preço que pague Não tem preço que pague Eu vi faltar o pão Mas sempre agradecer É o que me fez crescer E hoje eu posso ver A família sorrir Mas sempre agradecer É o que me fez crescer E hoje eu posso ver E hoje eu posso ver A família sorrir Mas sempre agradecer É o que me fez crescer E hoje eu posso ver A família sorrir E hoje eu posso ver